Você me deixa dar um abraço e nesse abraço a certeza de que você não está sozinho, você não está sozinha. E nesse abraço eu quero que vá toda a certeza do meu coração de que esse dia vai ser especial. Esse dia tem que ser aquele dia de um encontro com a palavra de Deus, sabe? Do carinho de Deus. Deus que te resgata pelas mãos e diz assim, você não está sozinho, você não está sozinha. Eu cuido de você, meu filho. Vem cá, eu tenho aqui alguns envelopes. Envelope 1, envelope 2 e envelope 3. Me deixa olhar aqui. Um desses três envelopes. Fala um número para mim. Número 1, número 2 ou número 3? Número, número, número você que está em casa. Número, número, número 3. Envelope número 3. Ah, Dalsides, não foi esse que eu escolhi. Não tem problema. Veja se por acaso essa palavra aqui toca seu coração, sua alma. Meu filho, ou minha filha, tenha humildade. Deus coloca a sua mão poderosa sobre você. E na hora certa, ele exalta os que confiam nele. Agora, simplesmente deposite a sua preocupação sobre ele, pois é ele quem cuida de você. Da primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Tenha humildade, meu filho. Tenha humildade, minha filha. Deus coloca a sua mão poderosa sobre você. É a mão de Deus que está sobre você. Mas, Dalsides, eu estou precisando de proteção. Então, faz o seguinte. Estenda a sua mão na direção da minha. Nós vamos pedir essa proteção da mão de Deus. É a mão de Deus que segura você, que protege você, que ampara você. Você, visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo. Habitem nela os vossos santos anjos. Protegei-nos, Senhor. Protegei os meus familiares, Senhor. Restaurai as minhas forças, Senhor. Santos anjos, vem sobre essa casa. Guarda essa casa em paz. É a mão que vem me levantar. Esteja sempre, sempre conosco. Assim seja. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. Você que está se sentindo frágil, né? Você que está se sentindo tão pequeno. A graça de Deus é tão grande. E ela te coloca em fé novamente. E você sabe que, através da oração, quantas e quantas graças têm sido contadas, relatadas, aqui ao longo do nosso programa. Você vai conhecer agora a história da Dionete. Ela teve uma graça alcançada com a nossa novena Maria Passa na Frente. Acompanha. Me chamo Dionete Teresinha. Gostaria de relatar meu testemunho. Estava assistindo a novena Maria Passa na Frente em seu programa pela primeira vez. E comecei a chorar assistindo o senhor rezando da Alcides. Pedi pelo meu filho para arrumar um emprego, pois estava em péssima situação em outra cidade, bem distante. Só recebia notícias por telefone. Ele estava sem comida e sem abrigo, morando em uma construção abandonada. Então, fiz a novena Maria Passa na Frente. Era 1º de abril. No dia seguinte, liguei para ele. Estava à procura de trabalho. No mesmo dia, no período da tarde, ele me ligou dizendo que estava empregado, de carteira assinada, e ainda o patrão lhe deu lugar para morar da Alcides. Agradeço por Maria ter passado na frente tão rapidamente. Esse é meu testemunho. E hoje, sou fiel à Maria e telespectadora deste maravilhoso programa. Muito obrigada! Sim, pensa a mão que comigo está, Quando não tenho forças É a mão que vem me levantar Quando chegam as provas Foi essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha A mão de Deus Sinto essa mão que comigo está Quando não tenho forças É a mão que vem me levantar Quando chegam as provas Foi essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois Você vai sentir uma paz muito grande agora A paz que veio dos céus E que está sendo derramada sobre você Sobre a sua casa Bençam-se graças Através da mão de Deus E daqui a pouco Eu vou fazer a novena Maria passa na frente Dalsídeus Minha mãe é meio depressiva E depende muito de mim para tudo Principalmente para sair Perdi muitos amigos e oportunidades Por conta de não ter tempo Eu sei que ela precisa muito de mim Mas eu também preciso viver a minha vida Deixei de ir a lugares que queria ir Estou frustrada demais Será que estou sendo egoísta? Meu anjo Eu sei que a sua mamãe não vai gostar Mas eu tenho que falar As coisas que você disse Só para você ouvir Dalsídeus Eu estou ficando frustrada Isso é muito sério Dalsídeus Eu estou perdendo o relacionamento com os meus amigos Estou deixando de sair Minha vida está mais triste Meu anjo Vai chegar o momento Que você vai colocar Na conta da sua mamãe Toda essa frustração Que está aí dentro do seu coração Então essa dedicação integral Não está fazendo bem Nem para a sua mãe E nem para você, meu anjo Primeiro porque Ela fica cada vez mais dependente de você Porque quando você está com ela Você não está inteira com ela E ela percebe que ela está perdendo você aos poucos Se você ficar menos tempo com ela Mas com mais qualidade Você terá resolvido um grande problema E ó Realmente O tempo vai passando E muitas vezes a gente A gente vai perdendo assim A noção daquilo que a gente tem que fazer Porque a gente está tão envolvido Então eu estou falando como alguém Que está assim Olhando um pouquinho mais de longe a situação Eu estou dizendo para você Eu não estou falando para você Abandonar a sua mamãe Não estou falando para você Não fazer mais nada por ela Mas é preciso agir com um objetivo Continuar agindo apenas por suporte para ela Vai arrastar essa situação por um tempo indefinido E você tem que começar a estimular Que ela seja mais autônoma E você sabe que Ela está se acomodando um pouquinho Ela pode ir ao banco sozinha Fala para ela Mamãe Vai ao banco sozinha mamãe Mãe Chama suas amigas para virem aqui Faz um chá da tarde uma vez por semana Diga para sua mamãe Que assim como você Vai cuidar das suas coisas Também é importante que ela tome mais conta da vida dela Tudo aos poucos vai se encaixando meu anjo E tudo aos poucos você vai percebendo que vai reencontrando a paz Pensa nisso Paz Pena lembrar que a vida é curta demais Pena lembrar que a vida é curta demais Muitas vezes a gente coloca sobre os ombros um peso que a gente não consegue levar adiante Tenha humildade nessa hora de dizer Eu não posso fazer tudo As pessoas não podem depender o tempo todo de mim Tenha simplicidade e sabedoria Mas daqui a pouquinho eu vou pedir essa graça Por você Para você Na nossa novena Maria passa na frente Ó vamos fazer um rápido intervalo Eu sempre gosto de dar uma olhadinha aqui no meu computador Quem são as pessoas que estão me escrevendo Estão pedindo oração 30 segundos Um minuto no máximo e eu estou de volta Então vai lá Por isso O animais Abraça e mais Pois não sabemos Quando temos Temos Para respirar O animais